Agora eu sou republicano Quero aqui agradecer a todos os novos filiados Que vocês que estão chegando aqui para compor republicanos Sintam-se abraçados E eu convido aqueles que ainda não se filiaram Que venha fazer parte dos republicanos Vocês estarão fazendo parte do maior partido que esse estado vai ter E essa é a marca dos republicanos É um partido de trabalho, de compromisso, de lealdade E quero aqui parabenizar o Júlio Vieira Pela grande construção que ele tem feito do nosso partido na capital Júlio Vieira é uma pessoa muito responsável, muito competente Então assim, tem muito trabalho para apresentar Muita coisa para fazer à frente dos republicanos E com certeza que a sua competência irá conseguir fazer muito Aplausos 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 Aplausos